E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, hoje vamos conversar sobre o aumento que teve na mensalidade do primeiro ano da Barceló e nesse vídeo também quero comentar com vocês outras opções de faculdades caso alguém tava se programando pra estudar na Barceló, mas vai ter que mudar de ideia justamente por causa desse aumento salgadinho que teve na mensalidade do primeiro ano da Barceló mas conhecido como pré-grado também, é assim que se chama o primeiro ano. Então, bora falar sobre esses dois temas nesse vídeo. E a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que o pré-grado de agosto é um intensivo e é justamente por isso que o valor da mensalidade ficou maior. Eu vi pouca gente comentando sobre isso, inclusive, vi muita gente reclamando que ficou muito mais caro mas tem uma justificativa do porquê ter ficado mais caro. O pré-grado de agosto é de agosto até dezembro, ou seja, 5 meses e aí o valor ficou R$ 2.000. Só que o valor do pré-grado de março era R$ 1.000, só que pagava, ou se paga no caso ainda, 10 meses. Então, R$ 1.000 por 10 meses dá R$ 10.000 e o pré-grado de agosto é 5 meses com a mesma carga horária, com a mesma quantidade de aulas, só que dura 5 meses e acaba que 2 vezes 5 dá 10, vai dar R$ 10.000, o mesmo valor do pré-grado de antes só que por ser menos tempo, a mensalidade fica maior, mas vocês também vão pagar menos tempo. Então, na prática, acaba que vocês vão ter a mesma quantidade de aulas, vão pagar o mesmo valor final só que ao invés de pagar 10 meses, vocês vão pagar 5 e é por isso que se paga o dobro. E aí, outra dúvida que surgiu que o pessoal veio nos perguntar é se os outros anos da Barcelona teriam aumentado também. E não, a única coisa que aumentou foi o pré-grado de agosto, justamente por ser um intensivo. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano, o valor continua o mesmo, que hoje está R$ 1.100. Eu comentei com vocês semana passada isso. Mas, também eu não posso vir aqui garantir para vocês que nunca mais vai ter aumento, até porque meses atrás teve vários aumentos. O que eu posso comentar com vocês é o histórico da Barcelona, de quanto que custava das mensalidades desde quando a gente chegou aqui, que faz mais ou menos uns 7 anos. Quando a gente chegou aqui, o valor era o mesmo que está agora, de R$ 1.000 a R$ 1.100. E aí, em 2018, 2019, 2020, o valor foi caindo. Às vezes aumentava, às vezes diminuía. Mas eu já vi a mensalidade custar R$ 800, R$ 900, R$ 700. Quando a cotação estava muito boa, já chegou a custar até R$ 600, R$ 500. E agora, esse ano, voltou para R$ 1.000, R$ 1.100 o valor da mensalidade. Eu acho que mais do que isso não vai ficar, até porque esses dias iria ter protesto dos alunos reclamando que o valor estava aumentando, e não teve porque eles conseguiram entrar em um acordo com a faculdade. Então, eu acho que mais de R$ 1.100, no máximo R$ 1.200, não fica justamente por causa desse histórico que eu comentei com vocês. Mas, de qualquer forma, também a gente entende que algumas pessoas tinham se programado para estar na Barcelona e agora vão ter que buscar outras opções, justamente porque o valor ficou mais salgado e é justamente o que eu vim fazer aqui hoje, trazer outras opções de faculdades públicas, faculdades gratuitas, que vocês não vão precisar pagar nada. Inclusive, agora eu já queria dar um conselho para vocês, que se vocês estão na dúvida se vão estudar na faculdade pública ou particular aqui na Argentina e tem um orçamento curto, não precisa ficar na dúvida, tá? Foca direto na pública justamente para vocês não ficarem com essa dúvida se vão conseguir pagar a particular ou não. Aí, imagina vocês lá no segundo, terceiro ano e a faculdade resolve aumentar a mensalidade e vocês não têm o valor para pagar, tá? Então, se vocês têm um orçamento curto, nem pensa, já vai direto para a pública até porque vocês vão ter uma qualidade de vida maior, justamente porque daí o valor que vocês iriam pagar na mensalidade da faculdade vão poder gastar com vocês aqui na Argentina, certo? E bom, como vocês já devem imaginar, a primeira faculdade gratuita que eu quero aconselhar a vocês é a UBA, Universidade de Buenos Aires, que todo mundo já conhece, é uma das melhores aqui da Argentina, que inclusive fica a poucas quadras da Barcelona. Eu acho que fica 7, 8 quadras, fica bem pertinho uma da outra. Porém, eu sei que muita gente deixa de ir para a UBA justamente para fugir do CBC, que é ciclo básico comum, que é o curso de entrada da faculdade. Não é que nem vestibular, tá? Algumas pessoas acham que o CBC é vestibular. Não, o CBC não é vestibular, mas sim, vocês têm que aprovar em algumas matérias um pouco chatas, eu diria, com matemática, física e química. E é justamente por ter essas matérias chatas que algumas pessoas evitam o CBC e vão direto para Barcelona, que não tem o CBC. Inclusive, o CBC dura, em média, um ano, e é outro motivo que as pessoas deixam de estudar na UBA e vão para Barceló. E já sabendo que algumas pessoas vão para Barceló justamente para evitar o CBC da UBA, eu venho aqui com a segunda opção, que é estudar na UNLP, Universidad Nacional de La Plata, que é uma federal assim como a UBA, é uma faculdade tão boa quanto a UBA. Na verdade, é como se fosse a UBA, só que ao invés de ficar em Buenos Aires, fica em La Plata, que dá em torno de uma hora, mais ou menos, de carro entre uma cidade e outra. Então, a UNLP é uma faculdade pública, assim como a UBA, tão boa quanto, porém, ela não tem o CBC. Inclusive, o curso de ingresso da UNLP é um curso de ingresso bem curto, dura em torno de um mês e praticamente não tem como reprovar. Então, vocês começariam o curso de ingresso em fevereiro e já em março, já começaria na carreira de medicina, assim como as pessoas que fariam o pré-grado de agosto e começaria na carreira de medicina o ano que vem na Barceló. Então, eu acho que a UNLP é uma faculdade mais parecida com a Barceló em questão de curso de ingresso e eu acho que é a opção mais viável para quem quer fugir do CBC da UBA. Então, a UNLP é tão boa quanto a UBA, é gratuita como a UBA, mas não tem o marvado do CBC. Para quem não conhece a UNLP ainda, a gente foi lá no começo desse ano, fizemos esses dois vídeos. Inclusive, eu não tinha ido visitar e fiquei bem surpreendido com a estrutura da faculdade e principalmente com a estrutura da cidade também, porque eu achava que era uma cidade pequena de interior e não é uma cidade bem grande. Inclusive, parece uma mini Buenos Aires, a gente gostou bastante. E eu vou colocar aqui um mini trailer para vocês verem como que é. Estamos aqui em La Plata, finalmente está saindo do CBC. e eu vou colocar aqui um minuto. I'm so vain, I wrote this little song, it's about me I'm so vain, I'm so vain, I wrote this little song, it's about me I'm so vain This is shout out to the man inside the family mirror Love going, graduate, I'm playing Viemos fazer o vlog que vocês tanto pediram da faculdade Struck down in the middle of it, I'd built up something to destroy Hear a voice Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar é que lá em La Plata, na ULP, também já está cheio de brasileiros estudando lá Então, quem escolher essa faculdade não vai se sentir o imigrante brasileiro sozinho Justamente porque já está cheio de brasileiros lá E no finalzinho desse vídeo agora, queria repetir para vocês o conselho que eu dei Que é, se vocês vão vir aqui para a Argentina com um orçamento curto E estão na dúvida se vão para a pública ou para uma particular Já escolhe direto a pública para não chegar no final do mês e vocês ficarem com essa ansiedade Se vão conseguir pagar a mensalidade da faculdade, se vão conseguir pagar apartamento, alimentação Já escolhe a faculdade pública, aproveita essa oportunidade que aqui na Argentina tem Faculdade de Medicina, sem vestibular e gratuita E aí vocês ainda vão ter uma qualidade de vida melhor Justamente porque não vão precisar pagar mil reais numa faculdade E vão poder gastar esse valor com vocês E bom, por hoje era isso Qualquer outra dúvida que vocês tiverem em relação a morar aqui na Argentina Estudar na Barcelona, na UBA, na ULP É só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente está sempre respondendo vocês Para quem já está mais adiantado no percurso e já quer vir aqui para a Argentina Vou deixar a nossa assessoria que vai arrumar toda a documentação de vocês E fazer todos os serviços necessários para que vocês cheguem aqui na Argentina Sem muitas preocupações, só preocupados em estudar Lembrando, a gente busca vocês no aeroporto Coloca vocês no grupo de WhatsApp Onde vocês vão estar em contato com outros brasileiros que estão indo para cá Arrumamos toda a documentação de vocês Temos números de pessoas que trabalham com imobiliária Tanto aqui em Buenos Aires como em La Plata Justamente para vocês não terem tanta dificuldade Entre outros serviços, certo? E aqui também tem nosso curso de espanhol Que serve justamente para quem não sabe nada de espanhol Chegar ali no nível intermediário E é com uma professora argentina, tá? Não é nós que damos o curso de espanhol Até porque o meu espanhol é bem meia boca Para a quantidade de tempo que eu estou aqui Mas, era isso Nos vemos semana que vem Espero que vocês fiquem bem Tô meio gripado nesse vídeo Não sei se deu pra notar Inclusive no vídeo passado também No vídeo passado foi pior ainda Então, se vocês notaram essa voz meio estranha Diferente Roca Vai por isso Tô num gripão, num gripão O Gabriel também Tchau Tchau